Na luta para conquistar direitos iguais, as mulheres já fizeram grandes avanços, mas a realidade ainda está longe de ser a ideal, principalmente quando se fala de violência doméstica. Elas não querem se identificar. Foram vítimas de violência doméstica praticada pelos próprios companheiros. Ele chutou tudo e jogou tudo para me tirar da frente da porta e me pegou pelo pescoço e tentou me enforcar. Eu soube que ele estava com a arma na porta do condomínio, na hora que eu chegasse ele me mataria. E eu tentei chegar, mas eu não consegui. Chegava do trabalho, começava a quebrar tudo, tentava me bater, eu falava assim, não, me toca. Ele quebrou tudo, ele só deixou inteiro a geladeira. Como ele era lutador, ele ficava com uma perna com a outra e ele quebrava os armários em cima. Por conta das agressões, as duas estão na Casa da Mulher Brasileira. Um espaço público criado a partir de um programa do governo federal para receber mulheres e crianças em situação de violência. Entrou na agressão física que não tem volta, você tem que se proteger e vai embora. Não existe o diálogo mais, não existe a possibilidade, é distância, é proteção. 2017. Ainda é difícil entender como em pleno século XXI, milhares de mulheres são vítimas de violência por parte de seus companheiros ou familiares, mesmo com leis específicas que coibam essa prática. O último levantamento do Ministério da Justiça é de 2015 e aponta que naquele ano, mais de 19.700 mulheres denunciaram algum tipo de agressão. Entre os principais registros estão cárcere privado, violência física, psicológica, moral e sexual. Em 2016, o Ministério divulgou um relatório com a quantidade de denúncias por Estado da Federação. O Distrito Federal aparece em primeiro lugar no ranking. No DF, para cada grupo de 100 mil mulheres, mais de 885 foram vítimas de violência doméstica. Em seguida, vem o Mato Grosso do Sul, com pouco mais de 80 denúncias por grupo. O Piauí ficou em terceiro lugar, com uma taxa equivalente a quase 77 denúncias por grupo de 100 mil mulheres. E muitos casos envolvendo violência contra a mulher vão parar nos tribunais. Só o Superior Tribunal de Justiça já julgou mais de 2.413 processos de violência doméstica. Em um dos casos analisados na sexta turma, os ministros rechaçaram a aplicação do princípio da insignificância em caso de agressão doméstica contra a mulher e mantiveram pena de 3 meses a um homem que agrediu a companheira com socos e empurrões. A ministra Suzete Magalhães diz que o STJ já tem entendimento consolidado sobre o tema. Vias de fato não é crime, é uma contravenção. Mas o STJ entende que se o crime é um mais, é um plus e a contravenção é menos, ela estaria aí abarcada. De tal sorte que tem também entendido que a lei dos juizados especiais não se aplica também às contravenções penais que envolvam também violência contra a mulher no âmbito familiar e doméstico. A lei Maria da Penha foi uma conquista considerada um divisor de águas em relação ao direito das mulheres vítimas de violência doméstica. Criada em 2006, a legislação trouxe medidas protetivas às vítimas e penalidades aos agressores. Em 2015, a lei do feminicídio qualificou o homicídio de mulheres como crime hediondo. Mas a ministra Suzete alerta, além das leis que garantem direitos e proteção às mulheres, é preciso mais. Todos nós, não só mulheres, mas também homens, todos nós nos empenhamos nesta luta que é milenar contra o preconceito, contra a discriminação e a violência contra a mulher, infelizmente ainda muito arraigados na nossa cultura.